Inclino, ó Deus, os teus ouvidos Escuta, ó Pai, eu sou teu filho Olho pro sol, vejo teu poder Olho pro céu, cadê você? Te contemplar, estar contigo Te abraçar, ser teu amigo De ti vem o meu louvor Pego agora o meu clamor Te quero, Senhor A minha alma anseia por ti Te quero, Senhor A minha alma tem sede de ti Inclino, ó Deus, os teus ouvidos Escuta, ó Pai, eu sou teu filho De ti vem o meu louvor Pego agora o meu clamor Te quero, Senhor A minha alma tem sede de ti Te quero, Senhor A minha alma tem sede de ti Te quero, Senhor A minha alma tem sede de ti Eu sou teu filho Te quero, Senhor A minha alma tem sede de ti Te quero, Senhor A minha alma tem sede de ti Obrigado.